Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada aí, ó, mansarrãozinho, rapaziada, né? Filhotão, como eu disse pra vocês aí no início, acabei de limpar a gaiola, né? Quando tá manchado, botei a comida ali, ó, tô fornecendo. Pra aí eu tô fornecendo a Select, tá, rapaziada? E vou botar uma maçãzinha. Coloquei areia com grit aí pro meu bem, tá ligado? São filhotes, né? Tá anilhadinho. Rapaziada, tá soltando uns cantos já de manhã, de noite, né? Uns tatatio boi, né? E, assim, olha o estado da ave na gaua aberta. Tô deixando, rapaziada, como é que eu tô fazendo pra manchá-la, rapaziada? É que eu fiquei de fazer vídeo e acabei que eu não fiz, né, rapaziada? Seis dias aí correria. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like pra fortalecer o canal, rapaziada. Porque o YouTube está mostrando vídeo pra mais pessoas que estão podendo ter o conhecimento que vocês têm. Então, rapaziada, vamos lá. Tô deixando ele no prego baixo, lá na frente da casa, onde passa muita gente, rapaziada. Prego mais ou menos assim nessa altura aqui, ó. Na altura do meu ombro, mais ou menos, entendeu, rapaziada? E ali passa carro, passa gente em cima e embaixo toda hora. Então, eu tô deixando ele ali, rapaziada. E, conforme vai passando os dias, eu boto ele na rua, de manhã cedo. Então, ele tá se acostumando. Olha como é que ele tá, quando tá perto da gaiola. Agora eu vou me afastar pra vocês verem. Maneja aí, ó. Tô afastado longe da gaiola, ó. Maneja, rapaziada, aí, ó. Viu, rapaziada? Bem tranquilo, entendeu? E, rapaziada, mais uma... Mais um papo pra vocês aqui. Os passarem tá tudo saindo de muda. Os canários, tico-tico. Tudo saindo de muda. Só tem um tico-tico na muda. E o pardinho, o canário pardo que tá querendo entrar pra muda. O resto tá tudo saindo de muda, rapaziada. E o trinca gordinho, né? Tá com a alveira, tá lá na frente, lá no voador. Sendo tratado com a anotrópica fit, né? Tá pingando as pernas. O boiadeirozinho aqui também tá pingando as pernas. De repente, eu vou, mais pra frente, continuar pingando. Eu vou encapar ele. E vou deixar guardado pra fazer muda. Então, rapaziada, vídeo curto, pequeno. Só pra vocês verem como é que tá o mansarrão, o decorrer do mansarrão, o tempo, né? Tem três semanas mais ou menos comigo, se eu não me engano. Uma semana, duas, por aí. Tem um período assim maneiro, né? Tá soltando as três nota boi. Canto de chuva nota boi, né? E o passarinho tá desse jeito, rapaziada. Que vocês estão vendo aí, ó. Desse jeito aí mesmo. O passarinho tá ficando top. Top demais. Novo, ongal, aberta. Tendência é só melhorar, rapaziada. É o membro do canal, né? Então, maçãzinha, né? Pra dar uma tranquilidade na ave. A ração que eu uso é essa da área selecta. Então, dois potes de ração. Não coloquei alpiste pra ele hoje. Eu boto alpiste. Todo dia, na semana, eu boto alpiste. Não pode botar alpiste na gaiola. Porém, hoje eu não botei. Por que eu não botei, rapaziada? Porque eu tô fazendo um teste. Entendeu, rapaziada? Com ele. Olha ele piano aí, ó. Tá pistando. Mas, assim que acabar a ração ali, eu estarei colocando o alpiste. Por quê? Ele tá pegando muito alpiste e pouca ração. Então, eu vou deixar ele pegar bastante ração, fruta. E depois, conforme for, eu boto o alpiste aí. Vai pegando alpiste e a ração junto. Então, é isso aí. Tomo junto. Forte abraço. Valeu. Até a próxima. Deixa o like. Se inscreva no canal. Vem fazer parte da família. Meu manejo. Esse é o pique. Esse é o meu manejo. Como eu trato minhas aves, rapaziada. Cada um tem o seu tipo de manejo. Cada um trata a sua ave de jeito diferente. Olha os chanchão cantando aí. Olha os pichos chanchão cantando, hein. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos que a hora é essa. Mais uma vez. Deixa o like pra fortalecer pro YouTube reconhecer. Vocês estão gostando do vídeo. Valeu. Qualquer coisa, dúvida, pode comentar aí embaixo que eu respondo todo mundo. Valeu. Tamo junto. Forte abraço. E até a próxima.